Qual a diferença entre such as e like? Por exemplo, se eu disser I like sweets like brownie and cake ou I like sweets such as brownie and cake Dá na mesma? Hey guys, I'm Teacher Jaque And I'm Teacher Meilin Vamos esclarecer então Qual a diferença entre such as e like? Começando por like Então, like é para usar como uma comparativa Tipo se eu falo Her eyes are blue like the ocean Os olhos dela são azuis como o mar Estou comparando azul dos olhos dela ao mar Aí você, nesse caso, você não poderia dizer Her eyes are blue such as the ocean Não, não pode dizer Isso não estaria correta Porém, eu também posso I have to sneeze It was the cat butt Such as the ocean Ok So, you can't say that Her blue Her blue are eyes Travou Travou Tá Não, não dá para dizer que os olhos dela são azuis Such as the ocean That is not correct Is there a reason why? Because such as are using Ok, let's go back a little bit Vamos voltar um pouquinho Quando você dá exemplos com um like Ele serve como Like serve como por exemplo Por exemplo I like sweets Like brownies and cheesecake Me too Nesse caso, eu estou dizendo que eu gosto de doces Tipo Tipo Exatamente A palavra chave Tipo brownies e cheesecake Mas não quero dizer que eu gosto de brownies e cheesecake Não necessariamente esses Exatamente Ah, ok Eu gosto de coisas parecidas Porém, se eu falo I like sweets such as brownies and cheesecake Eu estou falando que eu gosto dessas coisas Exatamente essas coisas Perfeito Mas todo mundo sabe dessa diferença? Eu acredito que não Porque Quando a gente vai pesquisar e ler sobre Muitas pessoas aceitam eles como iguais Porque eu já ouvi pessoas dizendo que Like é a forma informal E such as é a forma formal Exatamente Também ouvi isso Mas Seguindo as minhas pesquisas Essa diferença, ela existe Não é todo mundo que fala sobre Isso e nem é todo mundo que sabe E às vezes, né E às vezes não é tão Gritante assim a diferença, né Exatamente Por exemplo, antes de gravar a gente estava falando sobre morar em lugares Mas eu gostaria de morar em um lugar tipo Miami Como Miami I would like to live in a place like Miami Exatamente Like Miami Precisa ser exatamente Miami? Não Mas que tenha Talvez a ideia seja que seja numa praia Exatamente Tá E o such as Poderíamos dizer I would like to live in a place such as Miami É so estranho mesmo Só um pouquinho estranho Mas é assim, ó Nesse caso você fala I want to live in a place such as Miami Boston Ou Chicago Você está dizendo que Essa é uma lista de lugares Que você gostaria de morar A ideia de inclusão Incluído Nice Nice Awesome E aí, ficou clara a diferença de such as e like? Se ficou ainda com alguma dúvida Coloca aqui nos comentários pra gente Não esqueça Pratique Crie E compartilhe Com a gente Thank you everyone And we'll see you next time See ya Bye Bye